Já tradicional, a terceira feijoada do Empório Monte Cristo agitou Santa Bárbara do Oeste e também a região com música, gastronomia e animação. O evento aconteceu no Salão do União Barbarense. A terceira edição da feijoada, fala pra gente da proposta dessa festa que já é tradicional, né? É, é reunir todo mundo, né? Agregar os amigos aí e proporcionar um momento de alegria pra todo mundo. A gente sabe que o destaque é a feijoada que tem muito sabor, além do show musical, né? É, a feijoada é saborosa, como sempre, a bebida sempre gelada, é isso aí. Como todo ano, é sucesso, né? Um lugar novo agora, um lugar legal que a gente descobriu também, fizemos uma parceria e, como todo ano, a galera participa, né? A galera vem, cada ano vem gente de lugares variados, pessoas de fora, fica bem conhecida. É um lugar gostoso, rever os amigos, comer uma feijada de primeira qualidade também, é sempre bom. Tchau, tchau.